Oi, cara de boi! Hoje eu não sei que eu tentei postar esse vídeo antes, só que aquele último vídeo que eu fiz de desapego, de maquiagem, que eu achei que ia durar um dia, durou três e atrasou meu cronograma. Se você, como eu, resolveu adiar o dia dos namorados pro final de semana, nesse vídeo eu vou te mostrar uma opção de jantar completo, com direito a prato principal, drink e sobremesa, todas elas muito, 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 muito fácil, que você vai fazer, tipo, meu Deus, que nem esse macarrão aqui que vai em uma panela só e ele tá pronto. Inicialmente, tudo que você vai precisar é uma xícara de cogumelo, tô usando champignon mesmo, picadinho, uma xícara de tomatinho cereja cortado no meio, meia cebola, se você gostar de cebola, alho a gosto, manjericão, eu gosto de usar o fresco no finalzinho, assim, pra ficar, tipo, nossa, murchéfe, murchéfe, duas colheres de molho de tomate, uma xícara de parmesão ralado, meio pacote de espaguete, azeite de oliva, vinagre balsâmico, que vai combinar e ornar muito bem com o nosso tomatinho cereja, também tô colocando aqui, ó, algumas folhas de espinafre, pra vocês ficarem bem fortes e terem energia pra comemorar o resto do dia dos namorados. Marinheiro, papai, pupu! É isso aí, gente! Deixei tudo picadinho, porque aqui na panela a gente vai colocar tudo de uma vez. Então, eu tô usando uma panela aqui, ó, que ela é meio larguinha, tá vendo? Porque a ideia é que o macarrão caiba inteiro de lado, assim, pra na hora que eu cobrir com água, todo o macarrão fica coberto. E depois eu vou colocando em volta os outros ingredientes. Não se preocupe em colocar eles separados e misturar tudo, porque ele vai misturar de qualquer jeito. Então, eu coloco o espinafre aqui, vamos fazer uma one pot bonitinha, os cogumelos, o tomatinho, ó, que bonitinho! Cebola, salzinho, e pimenta! A pimenta! Azeite de oliva, vinagre balsâmico, e a água, gente! Olha só que simples! Gente, teu macarrão tá quase pronto! Oh! Olha isso! Agora você só vai deixar tudo ferver, e o ponto pra dizer que tá certo é o macarrão. Quando você vê que ele chegou naquele ponto, assim, que não tá muito cozido, muito grosso, mas quando você morde um deles, ele também não tá cru, é quando ele tá al dente. E esse é o melhor ponto pro macarrão. Então, deixa ferver, e é isso aí, gente! Agora é sentar e esperar! E aí, Juliana? Esse macarrão é vegano? Tipo isso? Não é vegano por causa do macarrão. A única coisa, porque o macarrão leva ovos, né? Então, se você quer algo vegano, tem que buscar algum macarrão vegano, porque eu acho que deve ter. Me conta, me conta! Me conta o quê? Qual foi o seu melhor dia dos namorados? Dia dos namorados. Foi aquele que você tava em São Paulo, e quando você chegou aqui, tinha balão por todos os lugares, e pra muitos presentes, e a gente quebrou a chave na porta, antes de entrar. Mas isso não é justo! Porque foi você que fez a surpresa, e você que comprou os presentes. Mas, no geral, foi... E eu que quebrei a chave na porta, eu acho. Não, fui eu que quebrei a chave na porta, daí o cara teve que entrar aqui, ele teve que arrombar duas portas de casa, entrar aqui, e ver tudo bonito e cheio de flores. E pessoa, que viadas! É... E daí que eu deixei ela entrar. Ó, então esse foi o meu dia dos namorados mais felizes também. Então... E o seu, o seu? Foi esse daí que eu vim te falar? Hum. Ela não me escuta, ela não trouxe eu só ideia. E qual que foi o melhor, melhor, melhor dia, independente da data? Foi o dia do noivado. O dia do noivado foi tão lindo! Foi exatamente o que ela fez, só que foi o que eu fiz. Menos a parte de estragar a porta. É, mas ela deixou todas as câmeras desligadas na hora que era pra ligar. Mas foi incrível, eu não tô reclamando. Saúde! Obrigada! Tô uma princesa! Gente, rapidinho aqui, começou a ferver já, o macarrão já tá molinho, ó, eu fui dando uma mexidinha aqui. E agora, pra gente dar uma engrossada no caldo, trazer um gostinho assim, ó, maravilhoso, queijo parmesão ralado. Tô usando uma xícara ou mais. E eu vou colocar aqui dentro, pra cozinhar junto. O macarrão ainda não tá no ponto do dente, mas já que ele vai ter que dar uma cozinhadinha aqui com o queijo, já vou colocar um pouquinho antes. Toca-lhe queijo! Vou guardar só um pouquinho, pra decorar o prato depois. E agora eu mexo tudo, e espero homogenizar aqui o queijo com o caldo. E agora eu vou colocar aqui. Mamma Mia! Here we go again! Mamma! Muito, muito bom, muito bom. Era pra janta? Era. Mas a gente faz o nosso horário de janta, esse é o horário de janta. Poder um jantar, vamos? É, janta, poder um jantar, vamos. Não tem nada mais romântico do que brigadeiro, gente. Ainda mais aquele brigadeiro de colher, você comer junto e tudo mais. Até porque eu acho que chocolate é meio afrodisíaco, né, meu hoje? Sabia disso? É sério? Eu acho que é. É uma fonte, assim, que eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que sim. Tipo açaí? É, tipo açaí, tipo açaí. Então, eu vou te mostrar como fazer uma torta muito fácil de brigadeiro. E primeiro a gente vai começar fazendo a massa. Você vai usar biscoito de chocolate ou bolacha de chocolate amanteigado. Vamos bater no liquidificador até ficar, tipo, uma areia fininha. Ok, ficou parecendo uma areiazinha fina. Vou colocar aqui numa tigela pra gente misturar e fazer isso aqui virar uma massa. Ai! A gente não pode desperdiçar nada, não. Vou colocar uma pitada de sal, só pra gente equilibrar o doce. E 150ml de manteiga derretida. A ideia é ficar assim, ó, soltinho, como se fosse uma areia molhada. Pra não correr o risco de ficar muito a manteiga, porque isso vai depender de bolacha por bolacha, você coloca aos poucos e vai mexendo. Quando você perceber que chegou no ponto, aí tá joia. Vou colocar aqui, ó, numa forma que ela tem o fundo removível. Aí vai ficar bem mais fácil da gente desenformar depois. Não precisa untar, é só colocar e ir apertando nos fundos e na lateral. Lindo! Essa receita não é tão fácil que isso aqui nem vai pro forno. Mas enquanto a gente faz o nosso brigadeiro, eu vou levar lá pra geladeira. Essa receita aqui, gente, foi criada, elaborada pela Juliana. Porque ela é muito chocólatra e ela tentou achar um jeito de chocolatar mais ainda. Então é um brigadeiro especial que eu vou só dar um toquezinho pra deixar ele pronto pra gente rechear a nossa torta. Então, primeiro, com o fogo bem baixo, eu vou colocar uma latinha de leite condensado. Na verdade é uma caixinha. Uma colher de manteiga. Quanto que tem aqui de chocolatado? Quatro colheres de sopa? De Nescau, não é de chocolatado. De Nescau. Quatro colheres de Nescau, gente. Pitadinha de sar. E ela pensando, você está alterando a minha receita. E agora, gente, é mexer. Mexer até tudo isso aqui ficar bem homogêneo. Mexe sempre com o fogo baixo, senão ele vai empelotar. Vai começar a queimar o fundo. Você vai ficar estressada. Igual a Juliana, antes de criar a receita maravilhosa dela. Ela perguntou pra mim como é que eu fazia o meu. Daí ela foi lá fazer e deixou queimar tudo o brigadeiro dela. Ela teve que aguentar uma noite inteira ela chorando falando Eu não consigo nem fazer o brigadeiro. Mas é porque? Por que, Juliana? Porque não tem paciência. Mas eu nem chorei aquele dia. Nem chorou. Foi tipo a filosofia do dia, né? Oh, meu Deus. O que será de mim se eu nem sei fazer um brigadeiro? O que você pensa quando você está mexendo a panela? Pessoal, tomara que esse negócio fique bonitinho. Nossa, vai ficar lindo se ficar homogêneo. Porque todo mundo fala Ai, brigadeiro não tem segredo. Brigadeiro é fácil de fazer. Mas pra gente queimar e empelotar tudo É dois toques, né? Aí, às vezes, empelota o meu também. Fico triste. Daí agora eu tô pensando Eu vou mexer com a minha alma Que isso aqui vai ficar liso. Basicamente é isso que eu penso. Começou a ferver. A Juliana me passou a informação aqui Que nós já colocamos gotas de chocolate. Quantas gotas de chocolate? Quatro mãozadas. Quatro mãozadas de gotas de chocolate pra dentro. E continua mexendo. Agora é a hora importante. Concentração, foco, força de fé. Vocês viram que a hora que eu passei a colher Ele raspou o chão, o chão da panela E ficou borbulhadinho? Quando ele chegar nesse ponto E nessa textura aqui é porque tá pronto. Já tira do fogão e começa a mexer aqui Pra gente tentar esfriar a panela E não correr risco de queimar embaixo ainda. Nossa, eu nem acredito, gente. Eu acho que é o brigadeiro mais perfeito Que eu já fiz na minha vida. Nossa, olha aí. Vou acrescentar meia caixinha de creme de leite agora Com o fogo desligado. E bora mexer isso aqui. Agora é só você despejar o brigadeiro aqui na torta E depois você leva pra geladeira até gelar. Se você quiser, você pode colocar depois um granulado em cima. Mas sei lá, os últimos granulados que eu comprei Foram meio... Se tem algo que combina com uma bela de uma macarronada É um belo do vinho. Só que se você não tá muito acostumada a tomar vinho E você quer algo um pouquinho mais doce Um pouquinho mais refrescante E mais fraco Vou te ensinar uma receita bem criativa Pra você fazer um drink lindo. Você vai precisar de um vinho Quanto mais frutado o vinho, melhor Por isso eu indico um merlot Muito entendedora. Eu sou enóloga, cara. Olha só que loucura. Não sei nem onde tá o abridor de vinho, mas... Ai, tô me achando aqui. Um vinho frutadinho Sempre que eu indico o merlot Isso aí é bullying, eu posso te processar. Eu posso te processar, se você me processar. Ai, não, não vê que não tá abrindo a mulher, não. Tô abrindo sim, cara. Que isso. Que bullying. Olha lá. Coloquei até roxo pra combinar com o vinho aqui, ó. Mas, minha querida inóloga, por que não um caberninho vejo melô? Não complica a minha vida, Juliana. Foi a única coisa que eu decorei. Caraca, hein. Uma garrafa de vinho tem 750 ml. Então, é exatamente isso que eu vou usar. Vamos botar os 750 ml aqui e torcer pra que ele caiba na minha java. Pronto, acabou. Não cabe mais nada aqui. Tá pronto o drink. Tá pronto o drink. Vou tomar um golinho aqui antes. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é pro chefe. Vou colocar um copo de refrigerante de limão. Duas colheres de sopa de açúcar. Nossa, que caixinha de açúcar mais linda, né? É, meu Deus. Quem será que me deu? Vou usar dois limãs. Limãs. Um deles eu vou espremer o suco aqui dentro. E o outro eu vou cortar em rodelinhas pra decorar. Umas pedrinhas de gelo pra gente deixar mais geladinho. Agora é só beber, né? Em caixasse, sim. É isso, meus anjos. Que o seu jantar seja super romântico. E lembre-se de comemorar o amor e manter a chama acesa pra sempre. Todos os dias devem ser comemorados ao lado do que a gente ama. Tchau. Gay, gay, gay.